Fala aí galera, beleza? Sou o Dery aqui falando. Primeiramente, obrigado por assistir. Gostaria inicialmente pedir, encaderecidamente, com todos os mentes do mundo, pra vocês me ajudarem. Eu tô numa busca por patrocínio, pra eu conseguir patrocínio de algumas das marcas que os gamers possuem, marcas conhecidas. Já obtive algumas respostas, alguns feedbacks muito positivos sobre o meu trabalho, mas um requisito básico, mínimo, que eles pedem é de ter, no mínimo, 10 mil inscrições no meu canal do YouTube. 10 mil pessoas que se inscreveram no meu canal do YouTube. Então, não pense que você não conta, não pense que você não faz a diferença, porque você faz sim. Então, eu peço, por favor, se você gosta do meu trabalho, gosta dos vídeos, além de eu dar essa abertura pra vocês poderem mandar dúvidas, ideias de vídeos, comentários, qualquer coisa aí, como o pessoal já vem fazendo já há muitos meses, eu agradeço a todos. Continuem, compartilhem os vídeos, adicionem como favoritos no seu canal do YouTube, principalmente, se inscrevam no meu canal. Meu canal é youtube.com.br nsoderi, tá? Então, eu agradeço. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês. É uma revisão bem rápida, tá? Não vou entrar em detalhe muito técnico. Eu vou tentar falar das principais opções de dois aparelhos, dos últimos, vamos dizer assim, no atual mercado. Estamos em julho de 2012, então, atualmente, os dois aparelhos top de linha no mercado, aparelhos mobiles, celulares, são o HTC One X, que não pode ser encontrado no Brasil, infelizmente, e o Samsung Galaxy S3. São ótimos aparelhos, essa revisão não toma partido nenhum com relação... Eu sou fã da HTC, como sou fã da Samsung. Eu gosto da Samsung pra aplicações domésticas, né? Por exemplo, geladeira, televisão, tela, monitor, os caras são fortes. Ultimamente, a Samsung não veio... vamos dizer assim, sendo muito... não veio conquistando muito bem o mercado no lado de celular. Por que eu tô falando isso? O Galaxy S1 e o Galaxy S2 possuem alguns problemas sérios, como bateria, e uma coisa que, na minha opinião, não vale a pena. O sistema operacional Ki continua sendo o Android, mas você continua vinculado ao Samsung Ki esse. Fora isso, o Galaxy S3 é um excelente aparelho, ele tem alguns diferenciais positivos em relação ao HTC One X, e o HTC One X continua sendo, na minha opinião, o top do mercado pelo lado custo-benefício. Então, vamos lá. Eu tenho duas revistas aqui de uma empresa de telefonia, a maior empresa de telefonia no mundo, e no mês passado saiu a revisão... no mês passado não, mês retrasado saiu a revisão do HTC One X, HTC One X, tá? E no mês passado saiu a revisão do Galaxy S3. Tá? São excelentes aparelhos, não quero tomar parte... Ah, o legal é que tem uma outra opção, que o Galaxy S3... os dois aparelhos, o HTC One X e o S3, eles vêm em duas opções de cores. O HTC One X vem em branco e grafite, ou... e o Galaxy S3 vem em azul, eles dão um azul meio esquisito aqui. Mas é um azul bacana, tá? Não é muito... é esse aqui que eles chamam de azul, mas pra mim é mais um... um purple escuro, sei lá. E o branco também, que são bem legais. Eu tô com os dois aparelhos aqui, eu tirei algumas fotos, vocês podem checar agora, tá passando um slide das fotos que eu tirei pra vocês terem uma ideia de comparação... de tamanho e dimensões, tá? Então esse aqui é o Galaxy S3 e esse aqui é o One X, tá? A minha escolha pessoal, não profissional, a minha escolha pessoal é o HTC One X mais o HTC One X, mas os dois são excelentes aparelhos. Então dê uma olhada na tela. Diferencial de tela entre um e outro é que o S3 tem um... um milímetro a mais de tela, um milímetro e meio a mais de tela do que o HTC One X, tá? Vou virar a parte de trás deles. Ambos, ambos são aparelhos bem finos, não notei diferença, acho que se você pegar o equipamento adequado pra pegar milímetros, pra medir milímetros, até esqueci o nome do aparelho agora, mas se você medir as dimensões dele, as diferenças são mínimas, mínimas. O S3 é um pouquinho menor, aliás, o S3 é um pouquinho maior e o One X ele é um pouquinho menor, mas ambos são muito bem capacitados. Vamos lá, vamos falar sobre especificações rapidamente. O Galaxy S3 tem uma tela de 4.8 polegadas, ok? Eu tô usando aqui um site pra me ajudar porque eu não queria esquecer nenhum dado que vocês julguem ser importante. Eu também não vou falar que tipo de bateria, quantas células tem, íons e etc, porque não é necessário. Memória, ele tem uma opção, é customizável, você pode utilizar, você pode comprar a versão de 16 GB interno ou 32 GB, pode ser, ah, tem uma opção aqui dizendo, em breve, uma opção de 64 GB, mais o microSD, vai ter um slot, ele tem um slot de microSD expansivo até 64 GB. Se você esperar a nova versão do Galaxy S3 sair com 64 GB interno e comprar um microSD de 64 GB também, você vai ter 128 GB, o que é interessante. Eu não sei aonde você vai usar isso tudo, mas tudo bem. O que ele tem? Sensores de proximidade, acelerador, dadadá, dadadá, coisas importantes pra vocês. A câmera, a back camera dele é de 8 megapixels, tá? Uma excelente câmera. Auto shutter, flash, zoom shutter, dadadá, e grava vídeos em até 30 frames por segundo. É a mesma, a mesma comparação do HTC One X, 30 frames por segundo. A câmera frontal é de 1.3 megapixel, é uma ótima câmera. Em relação à câmera frontal do HTC One X é de 1.2, 3, mas, sinceramente, pode me chamar de cego, mas com esses olhos eu não noto diferença. É, pra ser dita a verdade, funciona muito bem com o Skype, mas se você tiver via 3G, até Wi-Fi, o mercado tem um poder incrível de enganar a gente. Continua sendo uma merda, tá? Então não é a resolução que você espera, mas funciona muito bem. Ahn, que mais? Bateria de 2, 2 e 100 miliamperes, dadadá, bluetooth 4.0, HTC One X, também tem, eu fico confundindo os nomes porque meu cérebro já não funciona direito, português, inglês, inglês, português, então às vezes eu falo de um jeito, vocês também entendem isso, isso que é importante. Ah, processador, vamos lá, processador. O Galaxy S3 tem um processador de 1.4 GHz, é um quad-core, enquanto do HTC One X tem 1.5 GHz, quad-core também. Isso varia muito de acordo com o sistema operacional, às vezes você pode ter um sistema operacional que seja mais pesado, utilizando um processador mais parrudo, e aí ele, na verdade, o seu celular tem uma performance mais desgastada, muito mais lenta. Enquanto você pode ter um processador mais simples e ao mesmo tempo o sistema operacional que de ambos é o Ice Cream Sandwich 4.0, que é o Android, pode ser, por exemplo, você tem um processador mais simples e um sistema operacional customizado mais pesado, aí você vai se ferrar. Eu não gosto de dar dados positivos ou negativos, mas na minha opinião, esse é o caso do Galaxy S3. Ele tem um processador um pouco inferior e, como de costume e o histórico da Samsung, o sistema operacional deles é muito mais pesado. Não estou falando para não comprar, comprem, é excelente. Muitas pessoas são chatas no assunto e levam esses dados muito a sério. Não levem o dado muito a sério, são excelentes aparelhos, mas eu tenho relatos, vou dizer que eu... Frescos relatórios de pessoas que acabaram de comprar, que possuem os dois aparelhos, inclusive eu estou olhando para essa pessoa agora, que está atrás da câmera, que ainda continuam preferindo o HTC One X, principalmente por causa da bateria. Não estou negativando, façam sua escolha. Isso aqui é uma revisão básica. Não venha, se você é engenheiro eletrônico, vem fazer comentário comigo de íons, elétrons, prótons e a física e etc, porque eu não sou esse cara. Eu estou te falando como profissional de tecnologia, não especializado em eletrônica, e como cliente, como consumidor. São ótimos aparelhos. Garanto, os dois são muito bem cotados no mercado, e aí é mais importante fazer sua escolha. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado algumas informações importantes para vocês. Infelizmente, o HTC One X... Ah, uma coisa. Um dado técnico importante, não sei se você liga para a câmera. O HTC One X tem um chip, vamos dizer assim, ele tem um chipset, um processador dedicado para a câmera dele. As fotos dele são excelentes. E tem uma coisa, você consegue tirar fotos muito rápido. Você tira uma foto, você tira outra, se você segurar o dedo... Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu destragar agora. Esse aqui é meu, e aquele é de um amigo meu. Se eu me aproximar aqui de vocês, eu vou ligar a câmera. Então aqui, vocês têm a minha cara linda na câmera. Então se eu segurar aqui esse botão para tirar a foto, eu posso tirar... Eu segurei várias, eu vou me segurar de novo. Não segurei nem dois segundos e já tirou vários frames. E ele, na verdade, é uma inteligência que o sistema do HTC tem. O Samsung tem alguns outros diferenciais do sistema operacional. São ambos bons aparelhos. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo. Postem, comentem. Acima de tudo, por favor, se inscrevam no meu canal. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta dos outros vídeos que eu postei também, não custa nada. Clica lá, se inscreva no meu canal, me ajude a conseguir um patrocínio, porque a qualidade do serviço que eu presto só vai melhorar para você. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. E aí eu estou esperando o meu cameraman levantar, parar de pasmar e estar pronto para pressionar o botão do Power. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri